Olá amigos, sejam sempre bem-vindos, agora mais uma série aqui no canal Ofstar in the New World, aqui no canal, sejam bem-vindos, vamos lá. Legendado em PT-BR, legenda dublado pela tribo gamer. Olha só, cara, que cena, marbalítico. O cara pensa em mijar numa situação dessa, rapaz. Rapaz! Vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer agora no combustível, arrumar do avião. Pegando aqui no armário. Ih, pegou fogo. Aí quando pega o fogo é mais complicado, arrumamos. Tem que atirar tudo no mar. Hum, isso vai dar, rapaz. Tirando tudo, ó, tudo pro mar. Isso. Lá foi. Esse aqui agora. Opa, agora vai. Perfeito, tudo pro mar. Vamos se mandar. E arrebentou o pedaço do avião. Olha só, cara. Os caras vêm em toda velocidade. Vamos dar uma chegada aqui. Olha que doido esse jogo, cara. Eu adoro o jogo em primeira pessoa. É fenomenal. Olha lá, ó. Pegou. Foi. Explodiu. Ó, tá caindo no mar, ó. Pegou. Nossa. É muito show. Ó, pegou. Ó lá, pegou. Olha lá, ó. Fenomenal. Esse jogo aqui é fantástico, hein. É fantástico. Vamos lá. Pegou lá. Explodiu. Pegou. Perfeito. E esse jogo aqui, tu pode atirar pela parede. A bala passa pela parede, arrebenta, arrebenta concreto. É bem realístico esse jogo aqui de tiro. Vocês vão ver ao decorrer aqui da jogatina, da gameplay, da game. Ó, pegou. Saiu. Fumaça. Pegou. Nossa, mãe. Ih, rapaz. Ih, o que aconteceu? Ah, tu tá doido. Rapaz, tô entre a vida e a morte. E agora? O que é que vai acontecer, hein, rapaziada? Sejam bem-vindos, novos inscritos. Aquele abraço. São amigos, como o Godi diz. Não são inscritos. São amigos. Valeu. Meu, que jogo. Olha só, cara. Olha quantos aviões. Fantástico. Muito bom. Vamos ver qual é a missão agora que tem que fazer, hein. Hum... É aqui. Tem esse avião aqui na frente. A gente acha que... Eu dei uma jogada antes pra testar a jogabilidade, os botões. E a gente vai ter que se atirar na asa desse avião. Do lado, à direita, né. Ele tá caindo. Ele tá caindo. Vamos todos cair. Rapaz. Dá uma arrumada. Nós estamos caindo pro mar. Por favor, arrume. Demais, cara. Olha só. Ah, de brincadeira, né. Puxou. Olha, rapaziada. Breve, breve, né. As gravações da vida real no GTA V. Com o gamer, meu mano, Gold e eu. Valeu. Aí, abriu a porta, ó. A gente não vai ter que se atirar. Engraçado que ele vai primeiro ainda. Afogado. Rapaz. Rapaz. O que é isso? E agora? Vai, vai, vai. Pula. Nossa, mãe. O louco. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Rapaziada. Olha só. Quase triturou a perna. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Sir. O que é o resultado, cara? Do ou morre, filho. O mesmo que sempre. Hoorah, sir. Com o piloto, Ted. Chama-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. É um negócio aqui, tá caótico. Ih, rapaz, tá caindo. E ele com o telefone na mão. Pilotando o manche com uma mão e a outra no telefone. Já era pra nós. E agora? A gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. Levou o tiro. Nossa. Jogou aqui. Bah, rapaz. E agora? O negócio ficou caótico, hein? Olha só. Aqueles cães robôs. Robôs, ninguém merece, hein? Hum, rapaz. Bah, rapaz. A gente tem que dar um jeito de passar, né? Sem que eles percebam a gente. Acho que é só pelo mar. Se não, o negócio vai ficar caótico. A gente não tem armas. Hum, vamos ver no que vai dar. Olha lá. E agora. E agora? Aham. A gente tem que irá. A gente tem que irá. Amém. Gasp. E agora?